Fode, 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 fode Fode, amante raro, fumando um baseado Mas fruto encosto do lado, melhor que o slump está O time tá escalado, só jogador ousado Doide, nave do bolso apado, estilo de empresário Invejoso tá irritado, invejoso tá irritado Foi de nave do ano e a mais fruto encosto Foi de gente meota, mas só pra quem toca Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda De gente meota e os menor que toca De gente meota e os menor pra morar Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Foi diamante raro, fumando um baseado As mais fruto encosto do lado, melhor que o slump está O time tá escalado, só jogador ousado Foi de nave do bolsapado, estilo de empresário Invejoso tá irritado, invejoso tá irritado Foi de nave do ano e a mais fruto encosto Foi de gente meota, mas só pra quem toca Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda De gente meota e os menor que toca De gente meota e os menor pra morar Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Eu sei que tu gosta, pisei na cara dos moda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda Saquei dupla, que de dólar e o elenco é foda